Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Lula, que abriu a boca e adivinha, saiu merda. Ele falou que os jogos que são os culpados pelos ataques na escola. Que coisa triste isso, mas eu vou falar pra vocês, isso aqui é preocupante, tá? Porque esse tipo de pensamento ecoa na cabeça de muitos pais, infelizmente. Vamos entender esse assunto, essa notícia não foi sugerida por ninguém, isso acabou de acontecer agora, eu resolvi trazer aqui pra vocês. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quer sugerir notícias, é só ir lá no nosso site, agritps2.2 barras, ancap.su. Você precisa fazer um registro, precisa criar o seu usuário, escolher o nome engraçadinho que você quiser lá. Pode escolher o nome normal, pode usar o seu nome de verdade também, tá? Eu só não recomendo, porque é um site Ancap, então use o pseudônimo. Mas enfim, o nome que você quiser. E de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Lula fez uma coletiva de imprensa agora à tarde, ele estava falando com vários ministros, inclusive, falando sobre o caso da China e coisa e tal, falou a favor da Ucrânia, parece que deram uma cutucada nele, pô, dá uma maneirada aí, aí ele falou umas merdas, sabe aquela coisa da boca pra fora só pra constar, porque o pessoal mandou eu falar? Pois é, exatamente. A gente sabe que mesmo que ele fale alguma coisa diferente, no âmago, o Lula ama o Putin, ama o Xi Jinping, vai ser por esse caminho que ele vai acabar indo, infelizmente, né? Mas enfim, a maior besteira que ele falou nessa coletiva com os ministros foi justamente isso daqui, que os jogos eletrônicos são um dos fatores que têm aumentado os ataques violentos à escolas brasileiras. Pois é, o Lula tá falando merda. Que grande novidade, né? Toda vez que o Lula abre a boca é pra falar merda, né? Primeira coisa, tem sim um monte de game falando de amor por aí, tem um monte de game falando de educação, aliás, a maior parte dos gamers hoje em dia tem história, então tem conflito, tem um monte de coisa, então tem tudo isso. Tem game falando de educação, tem um monte de game de educação por aí, é game ensinando a molecada a matar. Não, game não ensina ninguém a matar. Até porque a forma como você usa uma arma na vida real é muito diferente da forma como você usa uma arma nos games. E além disso, as armas que foram usadas nessas escolas aí, nesses últimos ataques de escola, não costuma ter muito game com faca ou com machadinha, não, né? Enfim, mas qual que é o problema dessa história aqui? O Lula tá falando pra um público específico, ele tá falando pra um público que os pais de crianças que às vezes ficam preocupados porque a criança hoje em dia gosta muito de jogar, isso é normal, na minha época já era assim, eu já fui uma criança que gostava de jogar na minha época, embora os jogos naquela época eram uma fração do que são hoje em termos de complexidade, jogava no Atari. Enfim, e os pais se assustam, de certa maneira, com a violência dos jogos e coisa e tal, muito tiro e coisa e tal, tipicamente pais que não tiveram essa mesma experiência quando eram crianças, né? Eu joguei Doom muito cedo na minha vida, e Doom já é um jogo que é bem divertido. Pô, me amarrava jogar Doom, Doom muito legal, ainda mais jogar em rede. Pô, caramba, era uma... Cara, vocês não fazem ideia o que foi jogar Doom em rede. Era uma coisa fantástica. Hoje em dia você entra em qualquer jogo aí por rede, você joga com um cara aqui no Brasil, outro no Japão, outro na China, não sei o que lá, todo mundo jogando junto. Naquela época você botava computador numa mesma rede ali e jogava vocês no mesmo jogo. Pô, isso era revolucionário, cara, um negócio fantástico. Enfim, e o pessoal que viveu a infância desse jeito, jogando Doom, Carmageddon, essas coisas, não vê muito problema nisso. Mas muitos pais não tiveram essa experiência. E aí quando vêm seus filhos jogando esses jogos violentos, ficam assustados. O fato é, não tem nenhuma ligação, tem inúmeros estudos mostrando que não há ligação nenhuma entre jogos violentos e a violência na vida real. Isso é uma besteira completa. Então esse é o risco. Embora esse discurso seja totalmente inverídico, não tenha lógica nenhuma, não tenha motivo nenhum, isso é uma posição que encontra amparo. Muitas pessoas, muitas pessoas mais vezes, até conservadores vão concordar. Olha só, o Zé Trovão falou exatamente a mesma coisa aqui, que pede suspensão de games violentos e coisa e tal, porque acha que isso que causa... É uma besteira enorme. Olha só, eu vou te falar um negócio, isso não é novo também não, tá? Na minha época, eu lembro, Carmageddon foi proibido aqui no Brasil. Aliás, eu comecei a jogar depois que foi proibido, porque aí que eu fiquei sabendo que existia um jogo chamado Carmageddon, aí que eu quis jogar mesmo, né? Deu um jeito de baixar e jogar, evidentemente. Pra quem não sabe, Carmageddon é um jogo muito antigo em que você ganha pontos atropelando pessoas. Então o objetivo do jogo é uma corrida, que quanto mais pessoas você atropelar, você ganha mais pontos. E se você atropelar velhinha e criancinha, você ganha mais pontos ainda. É, eu sei, mas é divertido o jogo, vai por mim. Sim, e cachorro, cachorro também ganha muito ponto com cachorro. E eu poderia usar o exemplo anedótico da minha vida, né? Eu joguei Doom, joguei Carmageddon, eu nunca virei um psicopata que sai atropelando pessoas ou atirando em pessoas na rua. Mas mais importante do que isso, é você ver realmente as pesquisas que tem. Tem estudos psicológicos que mostram que não faz diferença esse tipo de coisa, que não muda o comportamento. Em alguns casos tem até um fator de acalmar a criança, porque aquilo ali, a criança esgota, digamos, o instinto violento dela, e acaba ficando até mais calma jogando esse tipo de jogo. No final das contas, acaba ficando mais calma na vida real, né? Mas aí que tá. Ainda tem na cabeça de muitos pais, e principalmente pessoas burras como Lula, essa ideia de que jogo causa problema, né? E aqui o pessoal tá falando aqui que a correlação entre jogos e violência não é novidade, muito pelo contrário. Há muito tempo o pessoal já falou isso, e já se sabe que não tem base nenhuma nisso daí. Aqui, ó. Estudo da Associação de Psicologia Americana teve como conclusões que atribuir a violência a jogos eletrônicos não é científico e devia atenção de outros fatores como histórico de violência. E isso é o fato, é o que eu falo pra vocês. Qual que é o problema desse pessoal maluco que mata gente na escola? É o pessoal maluco. Essas pessoas têm problemas. Vê o cara lá de Blumenau, o cara já tinha passagem pela polícia, já tinha um histórico de violência. Gente, esse tipo de gente, como é que a sociedade deixa esse pessoal se criar sem um tratamento psicológico? Esse é o problema. Não é jogo, não é ter arma, não é nada. Se o cara tiver arma, ele vai usar arma. Se o cara tiver machadinho, vai usar machadinho, vai usar faca. O problema é o maluco. Não é o instrumento que ele usa, não é o jogo que ele usou, não é nada disso. Enfim, fica esse pessoal querendo descontar em coisa que não conhece e acabou atirando no pessoal da campanha aqui. Olha só a campanha do pessoal Gamer Pro Lula. Olha que lindo. Daqui a pouco o Lula vai jogar uma lei proibindo o jogo violento. Eu quero ver o que esse pessoal vai falar. Olha aqui ele falando. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando o meu filho tem quatro anos e que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele. Estou aqui para você brincar. Eu ensino logo um joguinho. Não tem... Isso é outra coisa que muita gente erra. Muitos pais acham assim, não, mas a criança hoje em dia já está com um tablet. É verdade. Na minha época não tinha tablet, não tinha celular. Mas, cara, uma criança hoje que não começa a mexer com tablet, com celular cedo, vai se tornar um adulto diferente do resto da sociedade, porque todo mundo usa. A tecnologia é assim mesmo. Os meus avós nunca tiveram telefone, nunca tiveram televisão. Eu já tive televisão na minha infância, tive telefone. E hoje em dia as crianças têm tablet, têm celular, todo mundo e coisa e tal. E é isso assim mesmo, é assim que funciona a sociedade. É uma ilusão você achar que porque na sua infância você não teve aquilo, a criança hoje em dia não deve ter também que isso faria mal para a criança. Principalmente no que tange a tecnologia, que é uma coisa diferencial, é algo que melhora a qualidade de vida da pessoa no final das contas. Tem jogo, não tem game falando de amor. Tem. Não tem game falando de educação. Tem também. É game ensinando a molecada a matar. Não. O game tem game de competição. E game de competição é importante porque eu já falei para vocês, as pessoas esquecem isso. O ser humano tem um instinto de violência natural. Esse instinto precisa ser saciado. Então é por isso que tem jogo de futebol, é por isso que tem esporte. Esporte é uma forma de você ter uma competição que você descarrega a energia de conflito, de briga, sem usar uma violência descaracterizada, sem matar ninguém, sem ferir ninguém na maior parte das vezes. De vez em quando tem um jogador ou outro que faz umas coisas que realmente é um absurdo. Mas enfim, no caso do videogame também, da mesma forma, você está usando isso para extravasar esse sentimento humano que é natural. A gente tem uma evolução. Ao longo da vida da espécie humana, a gente sempre viveu em ambientes muito mais violentos do que a gente vive hoje. Então é natural. Não vai ser de uma hora para outra que esse instinto de violência vai sumir da raça humana. Ele até tende a sumir. Se a gente realmente parar de ser violento, ele tende a sumir com o tempo. Mas é um erro ignorar isso, dizer que você não pode exprimir essa violência. Enfim, nada além do padrão. Lula abriu a boca, meu amigo. Lula falou merda. Agora vocês votaram no Lula? Se cuida aí, tá? Porque vocês estão achando que isso daqui é brincadeirinha, não vai ter impacto nenhum na vida de vocês? Vai. Para um maluco desse tipo, criar uma lei proibindo games só para satisfazer o público mais conservador, mais antigo, pouco custa. O político é político. Não está nem aí para você. E Bolsonaro, bem ou mal, ele era um cara que defendia a liberdade. Não me lembro de Bolsonaro ter falado em restringir game. É o contrário. Ele fez um monte de melhoria para a comunidade game de compra de coisa. Ah, tem gamer que mesmo assim acha que Bolsonaro é um genocida e coisa e tal e ama Lula e não se arrependeu. É, eu só posso lamentar pela degradação mental desse tipo de gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.